Olá, este é Curiosidades da História da Música, uma série em que a gente tenta desfazer o novelo histórico. E hoje o nosso novelo histórico fala sobre um dos episódios que eu mais amo na história do Brasil, que é a vinda da família real portuguesa e como isso influenciou a música na corte de Dom João VI no Brasil. Não saia correndo, eu juro que vai ser divertido. Então, o que acontece? Napoleão, lá em 1807, resolve invadir Portugal, porque ele estava invadindo tudo. Então vamos invadir Portugal também, porque Portugal gostava da Inglaterra. Napoleão manda o exército dele invadir Lisboa. Eis que a família real portuguesa faz o que as famílias reais com grande coragem fazem. Entrou em navio, saiu correndo mais rápido que pôde. De acordo com o livro 1812, do brilhante Laurentino Gomes, cerca de 10% da população lisboeta entrou nas caravelas junto com o ouro, né? Que era a coisa mais importante de trazer. E os livros da biblioteca real. Uf! Trouxeram tudo pro Brasil. Deixaram pra trás coisas secundárias, como músicos, por exemplo. Aí, chegando no Brasil, chega todo mundo em 1808, aquela coisa que a pessoa é cheia de piolho, escorbuto, uma corte horrorosa. Chega no Brasil, não tem onde ficar, consegue emprestar. Cada quinta da Boa Vista, o império se apropria e por aí vai essas confusões todas. Gente, o rei de Portugal, na verdade, o príncipe regente, Dom João VI, que ainda não era Dom João VI, porque Dona Maria I, mãe dele, a louca, ainda estava viva, mas veio Dona Maria I pro Brasil junto com o príncipe regente. E ele se tornou Dom João VI aqui no Brasil, quando Dona Maria I, a louca, morreu. Pois é, o que isso tem a ver? A corte europeia, a corte lisboeta, tinha que ter música. Cadê a música da corte lisboeta? Ficou lá, porque tinha que ter lugar pro ouro, né? Eis que Dom João VI encontra no Brasil um sujeito impressionante, chamado José Maurício Nunes Garcia. Um padre negro carioca, que era um músico de talento incrível. E assim também concordou Dom João VI, na época príncipe regente, João. Aí, padre José Maurício Nunes Garcia se tornou mestre de capela da corte. O que é mestre de capela? É o sujeito que decide a música e compõe a música e rege a música para as missas com a presença da família real. É um cargo muito importante. E este cargo, então, pensa na importância. Zé Maurício Nunes Garcia, brasileiro negro, foi o primeiro mestre de capela na corte portuguesa no Brasil. Então, lá ficou o Zé Maurício Nunes Garcia, maravilhoso, a corte aqui em 1808, 1809, 1810. Quando Dom João VI resolveu... Gente, esse negócio, a gente não vai voltar para Lisboa nunca mais, não. A gente tem que se estabelecer aqui mesmo, né? Então, Dom João VI fundou o Banco do Brasil, fundou o Jardim Botânico e falou assim... Quer saber? Vamos trazer os músicos de verdade lá de Portugal. Mandou trazer Marcos Portugal. Quem é Marcos Portugal? O Marco Portogalo, como era conhecido na Itália, no resto da Europa. Por quê? Era um grande compositor de ópera. Um compositor que já havia sido o compositor principal da corte portuguesa lá em Lisboa. Ficou para trás. Dom João VI mandou trazer Marcos Portugal, que chegou aqui, evidentemente, não achou a coisa mais divertida do mundo que um brasileiro negro estivesse com o cargo de mestre de capela real. Então, aí começam as confusões. Eu não gosto de focar nas confusões. Eu gosto de focar na história e você sai atrás das confusões. Embora esse vídeo se chame Bafafá na corte, eu penso mais na música em si, na história, do que no Bafafá em si. Mas pensa que Bafafá deve ter tido. Porque o Marcos Portugal chegou aqui em 1811 e virou... Ele não se tornou mestre de capela. Dom João VI manteve Zé Maurício Nunes Garcia como mestre de capela. Mas o Marcos Portugal se tornou professor de música de suas altezas reais. Além de assistente do Zé Maurício. E o Marcos Portugal era também regente das funções de música que não aconteciam em igrejas. Então, o rei, o príncipe regente ia para um teatro. A música, quem regia era o Marcos Portugal no teatro. Aí tá, fica o Marcos Portugal professor de Dom Pedro I. Olha, professor do Francisco Manuel da Silva, é isso. Do autor do hino nacional brasileiro. Então, assim, Marcos Portugal foi muito importante na história da música brasileira. E eis que parecia que a paz ia reinar com os dois ali. Só que, em 1816, sabendo que a corte portuguesa, de um jeito, não ia voltar nunca mais para Portugal. Chega ao Brasil quem? Chega ao Brasil Sigismund Neukam. Sigismund Neukam era um compositor austríaco da primeira grandeza. Era um sujeito que teve aula com Haydn. Haydn era o músico mais respeitado da Europa. Sigismund Neukam trouxe para o Brasil o requiem do Mozart. A primeira audição do requiem do Mozart foi com ele, regendo. Então, assim, é uma coisa impressionante. Era um sujeito de primeira grandeza. Alguns dizem que ele era também um espião austríaco. Nunca saberemos ao certo. Mas não terá sido o primeiro artista espião. Você sabia que Pierre-Auguste Caron, de Beaumarchais, que escreveu O Barbeiro de Sevilha, o texto do Barbeiro de Sevilha, a peça, era espião também? Que coisa impressionante, né? Sim, onde é que eu estava? Sigismund Neukam chega no Brasil e Dom João VI, que sabia de música. Dom João VI adorava música. Nós demos muita sorte, porque Dom João VI gostava muito de música. A música era estratégica para Dom João VI. Sigismund Neukam passou a ser professor de suas altezas reais. E aí aquela confusão. Esse homem ficou no Brasil cinco anos. Então, no Brasil, entre 1816 e 1821, nós tínhamos o padre Zé Maurício Nunes Garcia, Marcos Portugal e Sigismund Neukam na corte portuguesa, em que tinha muita música boa acontecendo. Os relatos são impressionantes. Se você sabia que a corte do Dom João VI tinha oito castrati, é verdade. Tinha coros incríveis, tinha orquestras. Então, havia muita música. Eis que 1821 chegou, Dom João VI resolveu ir embora para Portugal, para ser rei de Portugal, né? Que é melhor ser rei de Portugal do que rei do Brasil. Pergunta para Dom Pedro primeiro, né? Que depois também virou rei de Portugal. Pois é, quando o Dom João VI foi embora em 1821, Sigismund Neukam, espião ou não, foi embora junto. Falou assim, vou ficar nessa corte aqui brasileira, não. O Marcos Portugal acabou ficando no Brasil, na corte de Dom Pedro I, que aí virou príncipe regente e depois, com a independência, imperador do Brasil. Marcos Portugal morreu aqui no Brasil, meio empobrecido, porque a coroa brasileira não era igual a coroa portuguesa. Não tinha como fazer a corte musical que Dom João VI havia criado. Dom Pedro I não conseguiu manter aquilo, mesmo porque Dom Pedro I não tinha dinheiro, não tinha nem... Coitado do Dom Pedro I, né? Tanto que a música tocada nas funções reais era a própria música de Dom Pedro I, não mais do Marcos Portugal, o hino da independência, que Marcos Portugal ajudou Dom Pedro I a compor. Que coisa impressionante, né? Mas é isso, basicamente é isso. Marcos Portugal morreu no Brasil e Zé Maurício Clínio Garcia morreu no Brasil, mais pobre ainda. Que coisa impressionante, né? Mas é isso, Bafafá na Corte, mais um novelo da história desenrolado em curiosidades da história da música. A Corte, a Corte, a Corte,